Esses vídeos foram feitos por volta das 11 horas da noite de ontem, sexta-feira. Mostram aí esse objeto brilhando, cruzando o céu lentamente. Você está conseguindo ver na imagem agora. Bom, segundo o astrônomo Júlio Lobo, do Observatório Municipal de Campinas, o mais provável é que se trate de um satélite do projeto Starlink, da empresa espacial SpaceX. Pois é, olha aí. Esse projeto está tentando levar internet para todo o planeta. Foram lançados mais de 1.800 satélites e não é muito incomum ser flagrado o satélite voltando para a atmosfera.